Olá meus lindos, tudo bem com vocês? Só me diga uma coisa como é que tá essa imagem aí da câmera porque eu tô gravando com a câmera, né? A pessoa se esquece que tem câmera e quando volta a gravar fica meio estranho, tá? E a franjinha hoje está arrumada, tá arrumada, então vamos para a resenha deste produto aqui, quase pega no meu rosto, com minhas palhaçadas, que é a minha lisa da Portier mas antes da gente falar deste produtinho, tá? Fiquem aí com o passo a passo pra vocês como é que eu passei ele nos fios, tá? E ainda falei algumas coisinhas a mais, o que eu senti dele na hora lá, tá? Eu passo a passo pra vocês e dizem, irmão, o cabelo está assim, ó bilhoso, bem soltinho, bem alinhado, minhas pontas agradecem, certo? Olha isso A franja hoje está comportada, porque no dia que eu gravei não tava, então hoje eu resolveu ficar comportada, então vamos lá pro nosso passo a passo e depois a gente volta pra falar um pouquinho sobre este produto, que é o Minha Lisa da Portier Tchau! 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 uma máscara bem consistente mesmo, ela não cai da vasilha e o que eu tô sentindo sabe aquelas máscara que você passa no cabelo e você não consegue passar por ela ser bem consistente é isso que eu tô sentindo tá? pra mim ela não tá penetrando no fio nos fios é só mas eu tô conseguindo manejar e luvar os fios tranquilamente só que eu tô sentindo não aquela emoliência de qualquer outra máscara vocês estão me entendendo? o que eu quero dizer a vocês? é acostumada com algumas máscaras que eu venho usando ela não tem aquela emoliência de outras máscaras, mas vamos lá eu vou terminar a aplicação aqui em todo o cabelo deixa eu ver logo aqui quanto tempo que ela pede pra ficar 10 minutos tá? então eu tô usando uma espátula pra retirar a máscara do pote pra não dizer que eu tô metendo a mão e vou distribuir em todos os fios fazendo massagem tá? mecha por mecha e assim tá? já estou terminando aqui e aí a gente deixa a máscara agir por 10 minutos vou enxaguar condicionar e depois a gente volta com o resultado aí pra vocês bom, meus amores você virou aí como é simples e fácil passar uma hidratação nos cabelos então lá vem o meu cabelo com shampoo vim com a hidratação passei mexa, mexa aí e deixei agir por 10 minutinhos certo? e depois desses 10 minutinhos de pausa eu enxaguei e condicionei deixei o meu cabelo secar ao natural não usei nenhuma fonte de calor nem escova rotativa nem secador e nem prancha e fiz minha toca e o cabelo, gente tá assim, ó bem lisinho tá? podem achar que o cabelo está chapado na raiz mas é este efeito que eu gosto tá bom? é... a minha raiz tem pequenas ondulações é assim que eu gosto desse cabelo assim dá uma parte de cabelo vazio e tudo mas é assim que a pessoa gosta tá? cabelo aí bem hidratado e pra responder algumas perguntas de vocês antes da gente vir falar dessa maravilha eu não uso nenhum tipo de finalizador nem óleo reparador a única coisa que eu uso é um protetor térmico quando eu uso a escova rotativa fora isso nenhum tipo de finalizador e nem óleo no meu cabelo tá? este brilho maravilhoso é simplesmente do Enem e dos cuidados que eu tenho no meu cabelo meu cabelo não é oleoso ele é ressecado mas pode aí tá aparecendo no vídeo que ele tá um sebo mas não o cabelo é ressecado mas vamos lá falar da portier minha lisa tá? bom eu paguei nessa hidratação R$17,99 falei lá num vídeo de comprinhas que eu achei ela na cara caiada tá? e além da hidratação tem um shampoo o condicionador também certo? eu não olhei o preço do shampoo no condicionador eu não posso dizer a vocês o valor eu sei que eu paguei na hidratação de 500 gramas R$17,99 ela é hidratação bem consistente tá? tá mexida assim porque eu tava jogando ela pra cima e pra baixo mas ela é bem consistente ó tá vendo? olha quase que me... deixa da mentira mas ela é consistente mesmo tá? tá assim porque eu tava jogando ela tá sempre pra baixo hidratação branca bastante cheirosa bom o que foi que eu achei? na hora que eu tava passando ela nos fios eu senti que o cabelo sabe? é... uma hidratação bem consistente mesmo aquela hidratação grossa então eu senti que eu não tava conseguindo eluvar ele o cabelo direito pra mim não tava apresentando nos fios por ela ter uma consistente bastante grossa e meu pensamento é isso aqui não vai dar certo não tá penetrando nos fios não tá... é... o cabelo não tá chupando hidratação por ela eu não tô conseguindo eluvar mas no final das contas deu tudo certo logo no enxague você já vê logo aí a diferença o cabelo desmaiado né? logo quando você começa a retirar quando seca gente você sente o cabelo bem macio bem nutrido e bem alinhado ela alinhou bastante os meus fios dando aquele efeito maquiado liso sabe que na próxima lavagem ele vai sair mas a compensação ajudou bastante aí a alinhar os meus fios tá? minha lisa portier ela fala aqui que é uma máscara de consistência capilar excelente para cabelos que estão desidratados ressecados e com vitalidade comprometida eu vou tentar ler porque essas letras aqui ninguém merece pra quem é mil mas vamos lá portier minha lisa é uma máscara de consistência capilar perfeita para cabelos desidratados ressecados e sem vida por conta de processos físicos e químicos contém em sua formulação um composto de aminoácidos e proteínas que proporcionam uma consistência na estrutura capilar restabelecendo o brilho a resistência e a saúde dos fios perdido com ações no tempo além do mais não é gorduroso realmente por ela ser uma situação bem pesada como eu achei bem grossa bem consistente ela não deixou os cabelos pesado e nem gorduroso porque tem a sensação que deixa o cabelo um pouco gorduroso eu não achei que ela deixou assim possui uma fácil absorvição reparando e dificultando a quebra dos fios o resultado da aplicação são cabelos nutridos hidratados e com consistência incrível modo de usar aplique em todo o cabelo lavado e deixe agir por até 10 minutinhos e é só enxaguar e finalizar como desejar tá essa aqui é a minha dica pra vocês da semana minha lisa portier que eu amei gostei muito do resultado tanto no meu cabelo como no cabelo da minha mãe deu maior brilho no cabelo de minha mãe ajudou também muito a alinhar os fios eu amei tá por ela deixar o cabelo bem nutrido mas não pesado e bem alinhado tá aprovadíssima tá então essa aqui é a diquinha pra vocês se vocês gostaram do vídeo dê seu like aí tá deixa o seu joinha que eu vou gostar de saber certo e também ajuda aí pro youtube ver que você não é inscrito fantasma se inscreve no canal e ative o sininho pra que você receba notificações que tem vídeo da Lili toda semana acabou o VEDA mas vai ter vídeo pra vocês aí três vezes na semana se vocês já usaram esse creme deixa aqui nos comentários que eu quero saber então é isso aí meus amores um beijo um cheiro fiquem com Deus bye bye que eu fui tchau tchau